O Tem Notícias está no ar. Olá, boa noite. Uma das maiores tragédias da história brasileira poderia ter acontecido em qualquer lugar, mesmo aqui no Noroeste Paulista. As leis de segurança para boates são claras, as autoridades afirmam que existe fiscalização, mas quem frequenta bares e casas noturnas não está acostumado a lidar com situações de emergência. Veja como você pode evitar e denunciar locais perigosos na reportagem de Vitor Pizeta. Fogos de artifício são proibidos em lugares fechados, a não ser que o produto seja específico para o uso interno. Para animar os clientes, o dono dessa casa noturna em Rio Preto usa um produto que solta faíscas, utilizado em bolos de aniversário. Isso aqui não é um sinalizador, isso aqui é uma vela, está totalmente indoor, de chama fria, então ela não é inflamável. Então o pessoal que vem na casa, que gosta da velinha, pode ficar tranquilo, que isso aqui não é inflamável. Existem produtos específicos para local fechado, mas ele tem que procurar uma empresa regulamentada, para orientar e ver se é possível utilizar. Porque às vezes quando o local é muito baixo, também a gente não utiliza. Foi um material proibido que causou o incêndio na boate em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na madrugada de domingo, mais de 200 pessoas morreram e 116 ficaram feridas depois que o lugar pegou fogo. O incêndio foi causado por um sinalizador como este, usado por um dos integrantes da banda para um show de pirofagia. Conseguimos conversar por telefone com um estudante de medicina da nossa região, que vive em Santa Maria há cinco anos. Nemer Finantelo é de Neves Paulista e ajudou a socorrer parte dos feridos no incêndio. Uma situação de guerra mesmo, porque o nosso ponto de socorro não é grande. E pelo que eu fiquei sabendo, foram chegando, chegando, chegando gente. E tiveram que abrir uma sala lá que permaneceu fechada. Além dos que morreram, agora a gente tem muitas doenças que podem vir, principalmente respiratórias. Essa é uma das casas noturnas mais movimentadas aqui de Rio Preto. Muita gente vem à noite para se divertir. Mas será que ao escolher um local, um ambiente, para poder se divertir com os amigos, as pessoas estão ligadas nas questões de segurança? A gente vai dar uma volta aqui dentro para mostrar quais pontos são necessários para que o cliente tenha mais atenção. E logo aqui na entrada, já é possível notar que estão pendurados aqui na parede os dois alvarás de funcionamento da casa. Esse aqui ficou o alvará emitido pela Prefeitura e aqui pelo Corpo de Bombeiros. Convidamos um tenente do Corpo de Bombeiros para explicar como agir no caso de um incêndio. Aqui no estabelecimento há várias estradas de emergência, né? Então os próprios brigadistas aqui do local vão direcionar que a população saia de modo seguro, né? Nas portas das saídas de emergência são necessários mecanismos especiais. E locais que tem mais de 100 pessoas, né, no ambiente, é obrigatório ter essa barra antipânico. Como aqui a lotação máxima é 375 pessoas, então as saídas também são dotadas de barra antipânico. Então no pânico a pessoa, né, ela não consegue, sei lá, simplesmente tocar, né, com a linha de cintura, não necessariamente com as próprias mãos. Ela já abre a porta, né, e a porta abre no sentido de saída, né, do fluxo das pessoas. A boate deve ter extintores de incêndio acessíveis aos clientes. Os equipamentos devem estar carregados e dentro do prazo de validade. Segundo testemunhas e seguranças, os extintores da boate Gaúcha também não funcionaram. Nesse que foi o segundo maior incêndio do Brasil, o terceiro em clubes noturnos no mundo. Eu fui várias vezes naquela boate. Realmente ela é bonita, assim, ó, tem um desenho legal, assim, por fora, mas é bem fechado mesmo. E pode ter a só uma. Algumas regras, principalmente sobre treinamento de seguranças, variam de cidade para cidade. O descumprimento de qualquer uma delas, inclusive as regulamentadas pelo Corpo de Bombeiros, pode implicar na cassação do alvará da boate. Isso, claro, depende de fiscalização rigorosa e de denúncias que os próprios frequentadores podem fazer. A tragédia já trouxe efeitos para várias cidades da região. Em Aracatuba, a fiscalização em casas noturnas será intensificada a partir do mês que vem. A ação será coordenada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitações e terá como foco principal os itens de segurança contra incêndio. A empresa que estiver em desacordo com a lei será orientada a se adequar. Caso não obedeça, pode perder o alvará de funcionamento. Caso não sei. Obrigado.